Nos bons tempos de brincar de bola na rua, eu nasci. As coisas eram difíceis, afinal tudo que é novo gera dúvida. Mas eu cresci numa família unida com muita vontade de prosperar. Vivenciei momentos de crise, mas também lindas histórias. No caminho conquistei amigos e de mãos dadas, construímos confiança. Nunca desistimos, criamos muitos planos. Reunidos, lutamos para produzir e seguir em frente. Os tempos foram passando. Hoje estamos fortes e consolidados. Mas jamais imaginamos viver uma situação como esta. E a melhor forma de passarmos por isso é como sempre fizemos nestes 45 anos. Realizar juntos, pensando no bem-estar das pessoas, olhando para o futuro. Comigo, 45 anos. Um exemplo que vem de nós mesmos.